Música Chove lá fora, eu não tenho mais, não sei Quanta vontade de te ver Saudade é tempestade que fecha o verão É o último suspiro da paixão Mas hoje eu sei Que volta sempre o sol O escuro da noite vai variar E a luzinha, o novo amor E a luzinha, o novo amor E a luzinha, o novo amor E a luzinha, o novo amor